Olha, antes de sair para a folia, faça doação de sangue. Esse é um pedido da direção do Emotone, no Vale do Mucuri, né? O único banco de sangue do Nordeste Mineiro, né? É que as doações no período de carnaval costumam diminuir. E é um período que precisa de mais, né? Aqui a reportagem. A coordenadora diz que a proximidade do carnaval requer a presença de doadores no Emotone. Precisa que os doadores continuem vindo durante esse período para que a gente possa abastecer os nossos estopes para a época do carnaval, onde a gente pode ter algumas situações como acidentes que vão aumentar a demanda. Ana é doadora de carteirinha. Ela tem consciência que o ato de doar sangue regularmente salva vidas. É um convite que todos venham, pois um dia a gente também, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente pode também estar precisando um dia, né? Mas pensando assim, isso é um gesto de amor que venham todos, né? Participar. Isso é uma coisa que todo mundo pode estar fazendo. Dessa vez, ela fez a doação para a mãe de uma amiga e pede que mais pessoas façam gesto por amor ao próximo. Isso aí é um gesto de amor, né? As pessoas estão internadas, precisando de uma bota de sangue nossa, que estamos saudáveis. E isso aí eu já faço há um tempo. Mas hoje está sendo assim, bem específico para a mãe de uma amiga minha, a senhora Dormezina, que está internada. Eu falei com ela que eu ia vir hoje e assim estou aqui para cumprir o que eu havia dito. No trabalho comunitário, a agente de saúde, Ana, diz ser comum receber pedidos de doação de sangue. Por isso é doadora. Nós temos os grupos e geralmente tem sim esses pedidos para a gente estar compartilhando. E sempre a gente está fazendo essa corrente para o bem, né? A doação de sangue é o gesto de amor que todos possam colocar na cabecinha aí. Que é rápido, é simples, talvez muita gente tenha medo, né? Mas não é bem assim não, é tudo muito rápido e muito seguro. Na tabela de utilização de hemoderivados, o plasma pode ser congelado e mantido por até um ano. O sangue vermelho pode durar até 40 dias, mas as plaquetas apenas 5 dias. E são elas as responsáveis pelo tratamento dos pacientes, principalmente contaminados com zika e chikungunya. No carnaval, quem fizer uso de bebida alcoólica pode doar sangue se respeitar o tempo limite, segundo a enfermeira. A bebida alcoólica impede a doação se em uso esporádico, como no caso do carnaval, a pessoa que só vai beber no carnaval, impede a doação por 12 horas. Então, depois do carnaval, passadas as 12 horas, se a pessoa bebeu, ela pode já comparecer para doar. O único banco de sangue para atender pacientes de 60 municípios, o Emotone faz campanhas constantes para manter o estoque em alta, de acordo com Márcia. As campanhas são importantes, mas o doador de rotina é tão importante quanto. Porque ele nos abastece desse hemocomponente, que vai ser utilizado no caso dessas doenças como zika e chikungunya, e no caso de sangramentos, que é a plaqueta. Recado para a turma do Emotone.